A 17ª feira do cooperativismo atinge as pessoas aqui de Santa Maria, da nossa região, do nosso estado e também as representações do Mercosul, da América Latina, do Brasil. E essas pessoas vêm participando desse grande projeto da economia solidária, que é uma realidade que está se desenvolvendo aqui na nossa região já há diversos anos, está se estendendo pelo Brasil afora e o mundo afora. É uma nova maneira de vivermos essa realidade da economia. Sabemos que a grande economia hoje está passando por crise no mundo inteiro, mas a economia solidária está crescendo, onde pessoas pequenas, grupos pequenos, na solidariedade, no trabalho, no esforço, na organização, está crescendo nessa economia. E as pessoas mais simples são atingidas. Pode ver com os que estão participando aqui, tantas pessoas das nossas comunidades, dos nossos bairros, pessoas simples das comunidades que estão participando, expondo seus produtos, oferecendo artesanato e esses produtos, da forma assim, cultivado, de forma ecológica, que respeita a natureza. A feira este ano está dentro do contexto do centenário da Diocesa Santa Maria, que celebra 100 anos da sua existência. E agora também nesse contexto, eu diria assim, de toda essa caminhada da economia solidária que está se desenvolvendo aqui no Mercosul e se espalhando interessante para outros países. Está sendo um sinal profético também essa realidade que se estende para o mundo inteiro e está crescendo como quase uma avalanche. E as pessoas sentem que é uma resposta para a realidade social hoje e que é importante a valorização das coisas simples, das pessoas que fazem os seus trabalhos artesanais. É claro que temos a indústria, temos toda essa realidade que é tão importante, mas também todo esse lado onde valoriza mais o trabalho humano, a pessoa, a sua criatividade. Então a economia solidária tem também esse aspecto que atinge muitas pessoas e faz todos crescerem, mas não crescendo individualmente, mas juntos como uma grande família humana. Outra economia é possível e a verdade está aí, está acontecendo e crescendo.